Os microfones da Lusa têm captado das declarações mais importantes da vida nacional e lusófona e os seus fotojornalistas das imagens com mais impacto de 2023. Estas foram reunidas em mais uma edição do Anuário Lusa, que junta mais de 200 fotografias dos principais acontecimentos do ano, apresentadas pelo cardeal Américo Aguiar na Câmara do Porto. Estamos nós em contexto de eleições. É muito importante os portugueses terem noção que uma democracia forte, robusta e saudável, dizem que tem que ter uma classe média robusta e forte e tem que ter uma comunicação social sustentável e também livre. E nós estamos num tempo em que não está garantido. A sustentabilidade dos mídias está em causa. Infelizmente, as notícias que nos chegam e aqui na cidade do Porto, um título emblemático para a cidade e aquilo que são os órgãos de comunicação social em geral e aquilo que é uma coisa que eu não aprecio e respeito quem aprecia, que é o cidadão jornalista, que é uma coisa muito perigosa, porque nós não podemos esquecer que a tarefa do jornalista ou de foto ao jornalista implica um código deontológico, ou seja, eu confio que aquele profissional tem regras, tem limites, tem linhas vermelhas e a sua intermediação de me fazer chegar à realidade é peneirada, é passada por esse crivo. Numa altura em que o panorama mediático está cada vez mais dependente do político, é a liberdade de imprensa que fica ameaçada. Vamos criar essencialmente bolhas mediáticas, bolhas ligadas àquilo que se passa de comercial e não àquilo que se passa de interesse público. E a Lusa tem um papel importantíssimo com a competência de todos os jornalistas que tem. E isto cada vez é mais real e o que se passou e o que se tem passado é que nós esquecemos também das plataformas digitais. As plataformas digitais têm sido o grande causador desta mudança. Houve uma mudança clara do modelo de negócio, que foi falado aqui também, se foi falado e bem, e que a dificuldade em adaptarmos, precisamos estar bastante cooperativos e bastante colaborativos em todas as áreas de comunicação social. Entre os acontecimentos registados no anuário, destacam-se a Jornada Mundial da Juventude e os abusos sexuais na igreja, a crise política em Portugal, mas também desporto, cultura e as guerras na Ucrânia e Palestina.